Muito boa noite a todos. Entrevista coletiva pós-jogo de Ceará 1, Floresta 0, aqui no estádio Presidente Vargas. A gente inicia a coletiva de imprensa pelo repórter Alisson Lima, da Rádio Vozão. Lucini, boa noite. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouco sobre a parte técnica da tua equipe nessa partida de hoje. Olha, boa noite a todos. Eu acho que o Ceará fez uma boa parte do jogo, jogou bem. Mas ainda teve algumas oscilações, né? Eu diria que nós fomos muito bem no primeiro tempo. A equipe não só pelo gol que fez, mas algumas jogadas interessantes, inteligentes, com movimentações inteligentes. Teve o controle do jogo. Na segunda etapa, no início do segundo tempo, a gente não voltou bem. E aí, com as modificações, a equipe voltou a ter o plano tático que vinha a ter no primeiro tempo, mas oscilou um pouco no segundo tempo. Com bons momentos e com momentos onde necessitam ajustes, né? A parte técnica, eu acho que acompanhou isso daí. Não só pelo fato da gente, em alguns momentos, principalmente no começo do segundo tempo, com erros de passe. E aí eu estou falando exatamente do gesto técnico. A gente permitiu ao Floresta que ele jogasse um pouco mais no nosso campo, o que, de certa forma, torna-se muito perigoso. Mas, de uma maneira geral, eu acho que do primeiro jogo para esse, até mesmo na parte técnica, houve uma evolução. O Ceará, hoje, mostrou uma intensidade diferente, que me agrada. E os ajustes, eles vão ter que ser feitos ao longo da competição. E este jogo também nos mostrou alguma coisa. Marcini, boa noite. Danilo Queiroz, do Futebol Lês. Boa noite. No primeiro jogo, você demonstrou, foi até uma pergunta minha, que não estava, não ficou satisfeito com o que a sua equipe rendeu. Você, até perguntei se você achava que ela tinha rendido mais ou menos do que você imaginava. E você entendeu que eles poderiam ter rendido um pouco mais. Você esperava do seu time um pouco mais de rendimento. O que é que você pode me dizer em relação ao que melhorou, o quanto fica mais próximo daquilo que você imaginava, para essa segunda partida e fazendo uma avaliação do rendimento, realmente, da sua equipe nesse segundo jogo do Ceará na temporada? Olha, eu vi a equipe jogando bem no primeiro tempo, com velocidade, com intensidade. Um jogo de controle, realmente, botando velocidade na hora que tinha que colocar, segurando a bola e fazendo o giro da bola, esperando o momento certo de atacar. Isso tudo, curiosamente, no primeiro tempo, que é onde os atletas estão ainda suportando fisicamente melhor a competição. A partir do momento em que a gente volta para o segundo tempo, alguns atletas já demonstravam um certo cansaço. Então, aí, a gente começa a perder muito, que é no componente físico, que acaba, de certa forma, fazendo diferença, porque você, de certa forma, engloba tudo, parte tática, técnica, física e emocional. E, se você não tem uma dessas valências, você acaba errando no jogo e dando oportunidade. Então, me chamou muito a atenção isso. O primeiro tempo com uma qualidade de jogo muito boa. A rigor, nós tivemos duas faltas só e nenhum chute perigoso a gol do nosso adversário. Onde o Ceará, no primeiro tempo, teve algumas boas oportunidades. Então, eu acho que foi isso. Acho que essa maneira, o padrão, ele já está sendo acentuado. Para que a gente possa repetir nos outros jogos também isso daí e sempre ir melhorando jogo a jogo. Mancini, tudo bom? Sou o Horácio Neto de Jornal Povo. Obrigado. Sou o Horácio Neto de Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Você está ao vivo, nas frias, viu, do Sérgio? A gente está aqui ao vivo. E a pergunta que eu queria te fazer, você até já começou a responder, que era um pouquinho do desgaste. O Ceará venceu e venceu bem. Parabéns pela vitória. Foi o time realmente que se impôs em relação ao Floresta. Mas deu para perceber um desgaste um pouquinho na reta final. Queria saber como é que vai ser, já que, evidentemente, pela pré-temporada, como ela é curta, o time ainda está nesse clima de pré-temporada, como é que vai ser para preparar para dois jogos agora? Um quinta e outro já sábado contra o lado da estreia da Copa do Nordeste. Período curto, muitos jogos agora em sequência e o time que ainda está nesse clima um pouquinho de pré-temporada. Olha, diante do que nós vamos ter essa semana de quinta e domingo, certamente eu vou ter que mexer nas equipes de quinta e domingo, né? Porque a gente não vai ter condições, acredito eu, na parte física, de manter a mesma equipe. E é exatamente por isso que nós montamos um elenco que pudesse oferecer exatamente aquilo que hoje a gente viu. Ah, o Matheus Felipe não pôde jogar, o David Ricardo foi, entrou, jogou bem. Assim como quando o Ramon saiu, o Lucas entrou, deu conta. Então hoje, felizmente, a gente tem dois atletas por posição e isso, de certa forma, nos dá uma certa garantia de poder mexer na equipe no momento onde a gente vê que é necessário, né? E lembrar também que nós enfrentamos já duas equipes esse ano que já jogam juntos há mais tempo e que estão desde o final de novembro treinando, né? Então, é como se você entrasse em desigualdade física e isso, de certa forma, acaba impactando dentro da partida. Em algum momento, o seu adversário vai ter a bola nos pés e vai te oferecer risco, né? Mas que esse risco seja menor a cada dia e que o Ceará possa exatamente estabelecer um padrão de jogo que seja favorável pra gente. Mancini, boa noite. Parabéns pela vitória. Caio, TV Verdes Mares. Hoje, a gente tinha uma expectativa de ver o Vasselor em campo, né? O Facundo Vasselor. Inclusive, você chegou a chamar ele e o Bruninho, só que por conta ali do Lourenço que ficou sentindo, você acabou tendo que mudar a alteração. Então, o torcedor também queria ver esse jogador. Então, diante dessa pergunta agora que o Horácio fez, existe a possibilidade, de repente, já no próximo jogo, o Vasselor sem titular? E por que você estava... Já era algo que você imaginava, antes da bola rolar, de fazer a estreia dele hoje, né? Por conta do Lourenço não aconteceu. Mas, já que vai ter que mexer nesse time, de repente, por conta da sequência, existe essa possibilidade? A gente pode ver, de repente, o Vasselor já entre os titulares no próximo jogo? Olha, a minha ideia era que ele estreasse nesse cenário, com essa atmosfera. Eu acho que isso dá ao jogador não só um cartão de visita do torcedor, né? O PV não deixa de ser uma das casas do Ceará, assim como o Castelão. Então, seria importante que ele jogasse. Mas, infelizmente, eu tinha que fazer uma substituição quando ele já entraria no jogo. Eu não sei se, desde o começo do jogo, porque ele foi o último atleta a chegar e ele está ainda um pouquinho abaixo dos outros no aspecto físico. E, talvez, isso exponha o atleta, desde o início do jogo, talvez a uma lesão que a gente não quer. Então, talvez, acho que a certeza maior é que ele participe da partida de quinta-feira, mas entrando ao longo dos 90 minutos. Eu acho que isso daria para ele uma certa tranquilidade, porque sempre que você entra em igualdade de condições, com o seu adversário descansado, torna-se sempre muito mais difícil. Então, eu quero também, assim como eu fiz com os outros atletas, dar um pouquinho de conforto para que o atleta possa estrear num ambiente favorável. Marcini, boa noite. Luiz Eduardo, TV Editora Dinâmica. Marcini, você tem uma semana agora de duas partidas em situações diferentes. Por quê? Porque você vai encarar o Atlético, que ele deve vir postado, assim, para esse jogo, como veio o Floresta e como veio o Maracanã, exigindo muito fisicamente a equipe do Ceará. E no domingo você tem um outro jogo, que diferente dos três, eu acredito, o Juazeirense vai propor o jogo. Ele vai dar mais espaço para o Ceará. Te preocupa esse pouco tempo de trabalho, de jogo para outro? E com relação à questão da parte física, a preparação da equipe para essas partidas? Olha, não me preocupa, mas ao mesmo tempo liga um sinal de alerta, porque são jogos diferentes, né? Na quinta-feira aqui, o cenário, teoricamente, porque a gente nunca sabe aquilo que vai acontecer na partida, mas teoricamente nós vamos enfrentar um adversário que jogue fechado. Domingo, talvez a Juazeirense jogue de uma forma diferente e também num campo, numa condição diferente. Então, a gente já está falando sobre isso, é capaz até que o Ceará tenha uma formação diferente no domingo, exatamente diante das circunstâncias da partida, né? Olhando para o campo, olhando como joga a Juazeirense, é um outro campeonato, eles jogam em casa e certamente vão se lançar para cima do Ceará. Eu acho que tudo isso vai ser estudado ao longo da semana e a melhor decisão tem que ser tomada. Lembrando que é importante a gente vencer o jogo de quinta, para que a gente não fique dependendo daqueles dois pontos perdidos na última partida, diante do Maracanã, e que a gente possa estrear bem também lá em Juazeiro, volto a dizer, num campo e numa atmosfera diferente do jogo de quinta-feira. Mancini, você falava na sua coletiva de pós-jogo, da estreia, né? Lamentando a questão do torcedor, não vi aqui, né? Até por conta daquele embrólio todo, a torcida foi lá para a Porangabuçu, encheu a Porangabuçu. Hoje foi bem diferente, né? Hoje você pode contar com o torcedor e mesmo com vários eventos na cidade, simultâneos, mais de 12 mil pessoas tiveram presentes aqui no PV. Eu queria que você falasse um pouco sobre a força da torcida. A força da torcida é uma coisa que mexe com a gente, né? Porque o torcedor do Ceará, ele está acostumado a este ambiente, né? E, de certa forma, ele iniciou o ano ainda um pouco reticente daquilo que ele encontraria. E a gente entende isso porque em 2023 nós não tivemos um bom segundo semestre. Então, era necessário que a gente nos reaproximássemos do torcedor dessa forma, jogando um bom futebol. Eu acho que nós estamos ainda no caminho, né? Assim como eu vejo a equipe se amadurecendo ao longo do tempo, essa relação com o torcedor, ela também vai acontecer. O torcedor vai jogar junto, já jogou hoje em alguns momentos, aplaudiu em alguns momentos. E isso acaba, de certa forma, vindo de encontro aquilo que nós queremos, que é ter o PV, o Castelão, lotado, porque isso interfere diretamente no jogo, né? Então, que eles estejam sempre ao nosso lado. Bom, assim, já foram dois jogos de campeonato cearense, né? Tem mais um pela frente antes, mas tem a Copa do Nordeste que vai começar. Queria que você falasse um pouco dessa competição. É uma outra competição, né? Um outro modelo de grupos. É parecido, mas você enfrenta outros adversários. São campeões no Nordeste ou equipes que conseguiram essa vaga através de uma disputa complicada para chegar, ou então estão credenciadas para disputar esse campeonato, essa competição nordestina. Queria que você falasse dessa competição, que o Ceará entra como campeão, né? Ele entra para tentar aí manter e chegar ao seu quarto título nessa competição nordestina. É uma competição muito interessante, porque ela reúne times do Nordeste e todos eles são muito fortes dentro de cada estado. Então, para muita gente que não valoriza, não sabe realmente o que é jogar uma Copa do Nordeste, onde muitas vezes você joga numa outra capital e enfrenta um time de muita torcida também. Então, só por esse fato faz com que você tenha um amadurecimento precoce da sua equipe, já que nós temos um time jovem, um time que precisa ser maturado. Então, esse tipo de jogo, diferentemente do estadual, ele te prepara melhor. Ele te deixa com uma margem e com um lastro muito significativo para uma equipe que vai jogar a Série B, porque a maior parte dessas equipes, algumas delas estão na Série C, outras na Série B e outras na Série A. Então, diante disso, já dá para ver que a dificuldade é sempre grande. A gente, como defende o título, é óbvio que nós queremos e sonhamos em estar lá no pódio novamente, no lugar mais alto, mas nós sabemos o quanto será sacrificante jogar ao mesmo tempo que o Cearense, mas a gente acredita muito num amadurecimento rápido da equipe para que isso possa acontecer. Mancini, o Barceló chegou quase, né? Teve a oportunidade, por pouco ele não estreou, é porque sentiu também o Lourenço. Queria que você falasse um pouquinho do atleta, das condições físicas que ele está, e também dessa questão que você tem o Barceló, que é um setravante mesmo que é da posição, mas está improvisando o Saulo ali também, está improvisando o Ailo ali também. Como é que está a sua visão em relação a essa posição e essa possibilidade aí do Barceló quase ter estreado? É, o improviso foi muito, porque eu não tinha o atleta lá na primeira rodada, na estreia. Aí eu optei pelo Saulo porque ele já estava há mais tempo, aí o Ailon entrou, foi bem, fez o gol. Eu achei que o Ailon hoje fez um jogo muito interessante em termos de movimentação, é um atleta muito inteligente, e isso, de certa forma, facilita o trabalho de quem vem de trás, mas é óbvio que o Barceló, uma hora ou outra, a gente vai ter que fazê-lo estrear. É um atleta dotado de uma capacidade de força, de movimentação, né? Eu tenho certeza que ele tem a cara do Ceará e que, assim que tiver a oportunidade, eu não tenho dúvida que ele vai corresponder. Mancini, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e da TV de Arte, Sistema Verdes Mares. Queria saber de você a avaliação de dois jogadores, no caso, o Recalde e também do Facundo Castro, atletas que vieram do futebol estrangeiro, estão ainda se adaptando ao futebol brasileiro. Sua avaliação sobre esses dois atletas e também o desenvolvimento de Eric Pulga, que, mais uma vez, principalmente na primeira etapa, foi um cara importante no setor ofensivo do Ceará. Olha, o Pulga vem demonstrando aí que teve um amadurecimento muito grande ao término do ano passado e o início desse, né? Um atleta que tem sido diferencial dentro de campo, porque é um atleta que tem um contra um, que tem força, que vai para cima. Então, isso, de certa forma, incomoda muito as defesas adversárias. E sobre os outros dois jogadores, eles ainda estão em fase de adaptação, mas eu vejo com muita alegria que estão jogando bem. Hoje, no meu ver, o Facundo errou alguns lances que normalmente não erra, mas é um atleta insistente, que tenta a todo momento, inteligente, que abre muito espaço. E o Recalde é um atleta muito técnico, um atleta que hoje até curiosamente perdeu um gol que normalmente ele não perderia, mas é um atleta também que está sendo inserido numa escola diferente de onde ele jogava. É um atleta paraguaio, atuava na Argentina e, de repente, vem jogar no Brasil. E, aos poucos, ele está enxergando, inclusive os dois já estão entendendo melhor aquilo que falamos e tudo mais. A gente conta também com o Barceló e com o Mugni. O Mugni nos ajuda muito, às vezes, no momento em que eles não entendem certos termos. Mas eu acho que estão no caminho. Se eu fosse fazer uma visão ampla e falar sobre isso, eu diria que os dois estão já com mais de 50% do caminho andado. Eu tenho certeza que são dois atletas que serão muito importantes ao longo da temporada. E volto a dizer, o Facundo, com a sua inteligência de jogo, abre espaço toda hora, recebe a bola livre. É importante para um atacante que joga de costas. E o recalde pela técnica, pela visão de jogo. É um atleta também que tem muito a contribuir com a gente. Muito obrigado, professor Wagner Mancini. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.